Música Pai filhão! Miserável tu vai matar nós! Nossa! Puta vida! Morreu! É mentira! Vai, eu tô te encoxando! Ai! Que delícia! Mano, o Igor tá me encoxando aqui! Com que sentido? Ai, que delícia! Ai, que gostoso! Fechou pra cá? Tem um cara aqui! Ai meu Deus! Filha da mãe! Que susto! Sou eu, sou eu Igor! Sou eu, Igor! Eu quem? O Boudry! É o Jesus, mano! Desculpa, Jesus! Bateu em Jesus, cara! Como assim, mano? Oi, meu Deus! O sangue de Jesus tem poder! Eu quero uma arma! Opa, opa! Achei uma 12! Arma que eu tenho um corretor de 12, moleque! Esse cara vai tomar! Pera aí, você tá chegando! Ele tá aí embaixo, ele tá aí embaixo, Igor! Vamos lá, Marilene! Uuuuh! Boa! Recarrega, falou da puta! Desgraçado, vem cá! Como você é burro! Morre, diabo! Morreu! Matar tudo é isso, mano! Mano, que porra é essa que tá falando perto de mim aqui? É o cara que tá falando, mano, eu acho! Não tá o cara falando com você? Eu acho que sim! Calma, eu tô com a espingarda! Volta aqui, arrombado! Vai, vai! Ele tá aqui atrás! Ele tá aqui atrás! Aqui dentro, aqui, ó! Aonde? Meu Deus! Briga de cego! Levanta, levanta, levanta! Levanta aí, Igor! Não, não, não! Deixa ele vir! Você é o bichão mesmo, hein, Dori! Calma! Eu vou pegar ele! Eu só vejo! Se aproveitam de mim, é nobreza! Morreu! Toma! O cara tá abonadão já, mano! Eu, eu! Esse aí era meu corpo! Opa! Que delícia de corpo, hein! Eu botei uma luva e botei uma calça mais escura! Legal! Que loucura! Tá bonito, tá bonito! Vambora, pai! Eu tava com vida, tava uns três socos no ar! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato! Filha da mãe! Tá susto! Sou eu, sou eu, Igor! Sou um merda mesmo! Tem ligadura? Tem negócio de dura não é comigo, não! Entendeu? Ele meraveado, Igor! Uhul! Pera aí, pera aí, pera aí! Bora, pai! Anda logo, fizeram! Socorro! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! Ai, eu tomei! Da onde, da onde? Não sei! Porra, pai, você nem entrou num carro rápido, viu? Ai, ai! Devotei! Ih! Devontou, não! Ah, meu Deus! Meu Deus! Já era, morreu! Abriu! Ai! Morre não, pai, pelo amor de Deus! Morreu! Ah, já era, aí! Ô, pai, mandou mal, hein! Caraca, mano! Mas não tinha o que fazer, mano! Os caras morreram tudo! Tu é burro, cara! Tu devia segurar! Cara, você matou Jesus, cara! Como que você fez isso? Jesus já tá morto, pô! Eu tô indo! Tava... Vindo de cara! Tô com Igor, Léo, mãe! Tô com Igor! Tô com Igor! Igor, tem coisa! Derrubei! Derrubei! Ô, tá dentro da casa! Eu tô dentro da casa vermelha! Tá dentro da casa vermelha! Tá dentro da casa vermelha! Derrubou, maluco! Pega a armadilha! Fudeu! Agora acabou a bunda deição! É, pega! Pega a armadilha! Eu tô dentro da casa! Eu tô dentro da casa vermelha! Eu tô dentro da casa vermelha! Dentro da casa! Dentro da casa! Vamos juntos! Tô seguindo o morro aqui pra ver se eu ver em socorro! Beleza, peguei tudo! Pegou as ligaduras lá, Igão? Não! Sério mesmo que você não pegou as 15 ligaduras lá do loot do cara? Não! Não tem nada de dura não! Ó o gás! Socorro! Tá me dando dano! Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí! Ó o carro, maluco! Bonito, hein? Ó, ó! 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 Esse é de nível 2, Igor! Pega aqui! Ó, ó! Tiro, tiro! Ai, ai, ai! Tiro, tiro! Tiro não sei de onde! Tiro! Cuidado! Ai, ai! Tá comendo a janela! Corre, porra! Ó, filha da puta! Tá comendo a janela aqui, pai! Calma, calma! Não tô vendo! Derrubei, derrubei, derrubei! Derrubo boa! Tem outro, tem outro! Deita, deita! Deita! Me levanta! Ó, atrás da árvore aí, Boldrin! Socorro! Ai, socorro! Me derrubou, me derrubou! Ah, perdemos! Ou será que não? Boldrin, Boldrin, ajuda o Igor! Ajuda o maluco, tá doente! Eita aí, ó! Tá roxando aí, ó! Boa! Eu tô com pouca vida! Pior, você não tem ligadura, né? Eu tenho ligadura aqui pra procurar! Eu tenho ligadura, como é que faz? Eu tô com tudo burrice! Ó, o cara aqui, Igor! Mata ele na minha frente aqui, ó! Na frente da casa, mano! Atrás de você, Boldrin! Calma, calma, calma! Boldrin, Boldrin! Derrubo mais mais, mata Igor! Mata, Igor! Ele tá aí! Não, esse sou eu! Esse sou eu! Não, cara! Esse sou eu, cara! Quer foder com o batalhão? Eu não sabia, mano! Ah! Oxa, pai! Mandou mal! O vô também joga e chegou aqui! O Igor tá trocando de roupa, mano! Olha isso, mano! Ele tava todo o tempo ali trocando de roupa, mano! Deixa eu! O que você tá trocando de roupa? Ai, piada! Tô cagando, velho! Opa! Quem que atirou? Não fui eu! Nem eu! Não foi vocês? Eita! Tem até aqui, mano! Tem até aqui! Vem pra... Pai tá com medo! É vetroso! Trolei! Para aí, Igor! Ah, o Igor tá vazou de moto e me deixou! Igor, Igor! Mano, eu nem entrei na moto! Ô, sabia que o nome do meu cunhado é Igor, cara? Eita! Coxa! Que delícia! Aí, meu, nessas casas aí, ó! Ó, meu Deus! Ah, boa! Nossa, o Igor vem mexendo isso, cara! Boa! Caramba, puta! Vou me mexer, pega a bicicleta aí! Toma aí! Nossa, o cara bateu na bicicleta, mano! Vai aí! E a gente vem deixando as coisas saírem do controle! Opa, o carro chegando! Opa, opa! Entra na casa, entra na casa! Entra na casa o caramba, vou pra cima! Entendeu? Cuidado, Igor! Tô na merda! Terenciador, submetralhadora... Boa, boa, boa! Eita, roubaram de mim! Foi o Igor! Certamente que sim! Cuidado aí, onde que tá, onde que tá, onde que tá? Tá naquela árvore lá! Ah, aquela árvore lá, ajudou pra caramba! 10 e 10, 10 e 10, 10 e 10! Ficou alguma coisa pra um pibira, não tem mira só... Ai, ai, ai! Me derrubaram! Ai, meu Deus, me deram bala também! Entra, 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 entra! Se tu sair da frente, eu vou entrar! Vai ter que parar agora, vai ter que parar agora! Para, 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 para! Não, porra, aqui é o gás! Para aí, para aí, para aí, para aí! Para aí, 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 para aí! Aqui, aqui nós estamos, é tão longe, você cura, você cura o primeiro! Beleza, como é que eu me curo? Não tem, não tem nada! Pega, porra! Pega, maluco! Espaço insuficiente, meu Deus! Joga alguma coisa fora, joga alguma coisa fora! Beleza! Bora, mato, bora, mato, bora, mato! Dirigi vocês aí! Não quero morrer não, mano! Ai, para aqui, mano! Aqui, tá, mato! Ai, cura, cura, cura! Ai, eita, caceta! Será que eu vou vencer na vida? Ele tá me matando... Ah, morri! Eu tenho certeza que não! O que eu tava cheio de munições de 12! Cheio de munições de 12! De 12 é comigo mesmo, filho! Ai, eu tô tomando tiro um das costas! Tá tomando a bunda, tá tomando essa bunda feia aí! É direito, é direito! Ai, vai explodir a moto! Gente, socorro, tem um carro aqui comigo! Querem aquela fazenda lá? Bora, ali mesmo, cristão, hein! Tem um cara lá, tem um cara lá! Falei que tá... Onde que ele tá? Fala lá! O carro lá, ó! Entrou lá na casa, entrou na casa! Qual casa? Na azul, na... Ah, do lado desse tanque ali... É do lado esquerdo! Entendeu? Entendi, entendi, entendi! Igor, você tá vendo o cara, mano? Tô vendo? Sabe aí, sabe aí! Onde que ele tá? Eu tô aqui na perna! Sai, 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 sai! Ele tá ali dentro da casa? Onde que ele tá? Não, lhe tareça! Vai, mata o cara de um lado! Tá levantando, tá levantando! Tô sem munição! Tchau pra vocês! Uhul! Ó, o cara me derrubou na ponte! Tem muita gente! Ai, socorro! Tô na montanha aqui! Vai, Sena, Sena, Sena! Ai! Bora, bora, vamos nadar, galera! Ah, eu caí! Tô com a costa! Caiu o osso do Igor, tá lá do outro lado, mano! Caraca, mano! Igor, que eu não... Adeus! E morreu! Sei... Tchau! Amém! Beijo! Tchau! 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 Obrigado.